Bom, estamos aqui de novo com mais um jogo fantástico, dessa vez é o Comandos, jogo de estratégia da Segunda Guerra Mundial em que você controla os mercenários para fazer as missões contra os nazistas. Nessa missão temos esse maluquinho aqui, esqueci o nome dele, temos esse aqui que mergulha, tem esse aqui que está mal colocado pra caramba, que tem um fuzil. A missão é destruir essa estação aqui de rádio. Tem um rio aqui, os caras são mercenários que não sabem nadar, como todo bom jogo antigo, esse jogo é da década de 90. A gente tem que pegar o barco, quem pega o barco aqui é esse malandro, que está na ilhota que tem o barco. Estou pensando, quando esse cara der as costas aqui, dá uma lambida com a faca nele, mas tem que ser rápido, porque não, não vai dar, não vai dar. Tem um maluco passando aqui, que às vezes ele dá uma olhada. joga, esse jogo é sem estratégia, rápido, rápido, deu, deu. Só que ele vai ver o corpo ali, vai dar, ih, não viu não, perfeito. Bom, o barco tem um maluco olhando só para o barco, complicado. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, quando esse aqui der as costas, eu vou dar lambida nele. Vai, meu filho. Esse aqui tá bem. Tá a 10 metros dele, dá uma facada no amigo, ele não sabe de nada. Tem um morto aqui, um morto aqui. O que que eu faço com ele? Funcionário público do Hitler, fumando o seu, seu cigarrinho, olhando o bote. Acho que eu vou matar com o arpão. Pô, o arpão é maneiro. É. Bom, temos um barco agora. Vou catar esse barco e levar para os amigos. A situação dos amigos aqui tá meio ruim também. que observe. Esse cara aqui dá para matar, vou matar agora. Esse é meio mongolão, tá andando ali com sua espingarda. Vou passar lambida nele. Esse jogo, só para falar, ele é antigo. Nos computadores mais novos, por causa do processador, parece, ele roda mais rápido. Ele tá bem mais rápido. E tá bem mais difícil por causa disso. Eu posso esconder ele aqui. Fica aí de burro. Por quê? Esse cara aqui tá muito mal colocado. Para eu matar esses caras, eu acho que a melhor opção, eu vim com esse aqui, passar uma lambida nesse. Tá aqui fumando, outro funcionário público do Hitler. E depois, quando esses dois deram mole, eu fuzilo os dois aqui. Acho que é o melhor plano. Tá escondidinho aqui, isso aí. Deixa eu ficar de olho no que que esses dois estão olhando. Vamos ver. Fica aqui atrás da árvore. Esperar eles virem. Depois eu me escondo na água de novo. Tô nem aí. Vai. Esse aqui já passou uns quatro. Aí fica aí, o balão de oxigênio dele é infinito. Vamos ver a merda. Vira a merda. Agora esse amigão aqui que tá escondido. Os caras vão vir aqui. Quando voltar, fuzilo os dois de costas. Vamos nem saber do que morreram. Ah, moleque. E aí limpamos tudo. Tudo nosso. Cadê esse aqui? Esse aqui a gente tem que pular o muro. É. Comemora boa. Não jogo esse jogo muitos anos. Aí o camarada aqui vai botar o bot. Põe na água né, meu irmão. Botou o bot na... E vai a galerinha toda junto. Tá dando certo a missão. Aqui tem esses dois maluquinhos ainda. Deixar o bot aqui. Acho que aqui tá seguro. Vou pegar esse mergulhador e vou botar ele pra... Matar esses carinhas aqui também. Dá pra ver aqui que esse pedaço maluco não enxerga. Tá aqui mesmo que eu vou... Deixa eu ter certeza disso. Ele vira as costas e eu me escondo ali. Fui. Acho que vai ver. Não viu. Passar lá lambida nele. Mole. Alguém enxerga esses caras aqui que é importante. Não enxergam aqui não. Aqui é outro funcionário público alemão. Fumando seu cigarrinho sem olhar pra nada morreu. Agora só tem esses quatro pra resolver. Esse aqui eu acho que eu consigo... Dar lambida também. Vamos ver. Vamos ver. Acho que eles não enxergam atrás dessa casa aqui. Não, não enxerga. Pô, tá fácil hein. Ficar bem aqui assim. Ficar bem aqui assim. Quando eles virarem eu passo a lambida nele. O cara com a arma desse olhando pro rádio. O cara vai fazer o que? Que vai cavar um buraco e sair no rádio meu amigo. Pelo amor de deus. Morreu. Agora só falta esses três aí. Os três bonitinhos. Ih rapaz. Os caras me viram. Dei mole hein. Deu tempo de pular na água. Como é que eu vou matar esses três desgraçados? Os três tão fortemente armados. Tem que bolar alguma coisa. Fazer um negócio aqui sujo. Esse aqui. Vou deixar ele aqui. E vou levar de bote. O outro maluco. Cadê o bote? Por que que eu vou fazer isso? Porque se o cara morrer. Tem o outro. Tudo pensado. Tá. Solta aí meu irmão. E você volta. Fica na segurança. Porque o que que esse doidinho aqui faz? Ele tem um radinho. E o que que o radinho faz? Se tudo funcionar como eu quero. O radinho vai chamar a atenção deles. Eu tenho que chamar o. Deixa eu pegar ele de volta. 거�ido. Qual a desgraça. Você burro. Vou pular do que não dá. Para esse jogo aqui. Que eu estou, eu estou narrando muito mal. Por que eu fico tenso de verdade. e não consegue subir aí. E ai meu Deus. aí vamos ver se funciona o radinho, tem que esconder bem, cadê o, tá aqui, o que que acontece, o radinho chama atenção dos caras se eles ouvirem, aí, isso que eu queria, agora estão olhando o radinho, se eu desligar o radinho, isso, continua olhando o radinho, eu posso vir com o outro aqui por trás e bater bala, vamos fazer uma busca aí, não sei, agora eu vou testar se funciona mais de uma vez, tá desligado o radinho, vou acender, já funciona, tá fila aí então, o que que vai rolar, esse aqui, o que tem o fuzil, vai com esse, mas vai um de cada vez, porque se der merda, tem o outro para eu matar na bala mesmo, isso aqui é tentar ganhar na inteligência, mas se na inteligência não der, a gente vai na brutalidade, porque ele tem revólver, esse aqui eu não sei se tem revólver, esse aqui, esse aqui tem, tem ó, todos tem revolverzinho, então se não funcionar esse truque, olha, dá para esconder na casa, muito bem feito, certo, acho que só nessa que dá, mas é a vida, eu vou demorar, podia ter botado então aqui, os cara ficou olhando igual um idiota aqui, e eu vim só sair da casa e dar um tiro, bom, mas não fiz isso, paciência, vai ser do jeito entre aspas burro, quando eles passarem aqui, eu vou ligar o radinho, esse aqui vem por trás e mete bala, eu vou ligar aqui, vamos lá, e cara aí, não funcionou, quando eles passarem de novo, vai funcionar, impossível, eu não entendi, eu não entendi, aquela hora funcionou tão bem, ele só dá uns tiros, é mole, olha, então vamos, vamos, vai ter que ser na brutalidade, é uma pena, mas, às vezes é necessário, eu acho que o cara não vai matar os três, não é? matou, precisava de porra nenhuma dessa, e como é que eu destruo isso? falou que tinha uns barris perto, acho que tem mesmo isso, peraí, vamos os três aqui, mateus nazista todo, que maravilha, agora é só saber como é que eu destruo essa bodega, sai todo mundo do barco, acho que esse cara aqui, ele consegue pegar o barril, é isso, acabar com o rádio do nazista, que maravilha, três tá bom, cadê esse aqui, esse aqui que tem arma boa, porra, é isso aí, ainda sei ser um bom estrategista, e ganhamos do Hitler, deu?